Quando o amor sem famílias eu vim Dá todo o que não te vi Faz do mal que me assustava o bem Neste pra que eu me esquive Quando a morte se para e supõe Que eu desisto ou derive Na coragem de ideias e ações Dentro em mim ele vive De uns e outros duvidam de mim Volto lá pros amigos que enfim Estão onde já estive Onde há quase total repressão Há quase tudo arquive Mais além Confiscadas as mãos A prisão nos cative Da palavra nos prime Ainda assim Eu ser livre Ele Ele Vive No amor que eu nunca contive Jóia em mãos desse oríde Que viu bem mais do que vi Eu fui livre Eu fui livre Livre E ele Dê E ele 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 Tchau.